Tem um furo de reportagem que o presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma, deu com exclusividade hoje aqui no programa Caderno Regional. Ele esteve aqui o programa do jornalismo, o programa de jornalismo da TV Santa Cecília. E a nossa querida Jamile Guimarães deixou para mim essa fita. Vejam o que disse o presidente Modesto Roma agora no jornal das sete e meia da noite, referindo-se à contratação do Rafael Longuine. E dizem que eu só vi um jogo dele, não achei ruim, mas também não achei nada do outro mundo. De qualquer forma, não deu para... Ele já tem oito gols no Campeonato Paulista. Quer dizer, um dos artilheiros, né? Porque quantos tem o Ricardo Oliveira? Nove. Tem nove, né? É o vice-artilheiro. Apesar que tem outro empatado. Ele é vice-artilheiro, né? Se bem que tem dois em primeiro. Mas de qualquer forma, vejam o que disse hoje no Caderno Regional o presidente do Santos Modesto, Roma Júlio. Roda aí um pedacinho da fita, por favor. Foi agora há pouco. E Elano também. Mas eu vou dar um furo aqui hoje para você. Opa, isso é bom. Aproveita. O Santos contratou já um reforço para o Campeonato Brasileiro. O presidente avisa aí no seu telefone que o senhor está dando uma entrevista. Eu estou dando uma entrevista. Deve ser o Ricardo Oliveira querendo assinar o contrato. Pode desligar o telefone. Ricardo Oliveira querendo assinar. São concorrentes de vocês. Mas posso dizer que o Santos contratou o Rafael Longuini. Opa. Artilheiro do Aldax. Artilheiro do Aldax. Que boa notícia, né? Já está com o contrato sendo assinado. E o dinheiro do Danilo veio em boa hora agora, presidente, também? Eu não vejo. Vai demorar. Vai demorar ainda para chegar? É, nós estávamos vendo hoje. Está claro? O próprio presidente falou. Rafael Longuini, vice-artilheiro do Campeonato Paulista, está contratado pelo Santos Futebol Clube. Eu não sei quanto é o período. É quanto? Três anos de contrato. Três anos. Três anos de contrato. Três anos de contrato. Uma situação como a gente já falou. E ele... O contrato está vencendo com o Aldax. É interessante que o contrato vence agora com o... Com o Aldax. Com o Aldax. Ele está com o passe de... Então o Santos não está gastando para trazer. Isso mesmo. Não é só acerto direto com o atleta. Esse tipo de negócio você tem que aplaudir. Você tem agora... Critica quem? O tipo de negócio, por exemplo, com o Leandro Damião. Isso aí você tem que criticar. Né? Criticamos se viesse o goleiro Felipe. Criticávamos aqui a possível contratação. Não trazer o Felipe. Pois é. A gente criticou. A gente elogia o que tem que elogiar. E criticou o que ele não criticou. É claro. Eu achei... Está errada a diretoria do Modesto Roma. Vai trazer o Felipe. Vai trazer o Felipe do Flamengo. Só que tem um detalhe. Ele jogou nos clubes de boa torcida do Brasil. Flamengo e Corinthians. Conseguiu se incompatibilizar com as duas torcidas. Foi do Flamengo e foi do Corinthians. E tem fundamento. Saiu da Bahia. Saiu da Bahia. Saiu da Bahia. Jamal. Quer dizer, não é tido como um jogador agregador. E o Santos queria trazer. Para que trazer o Felipe? Você tem aí o Vanderlei se recuperando. O Vladimir jogando bem. E você tem ainda o... Gasparotto. O Gasparotto. Gasparotto. E o João Carlos, né? João Paulo. João Paulo. Você não acaba com a base. Se você quiser contratar. Acabou o jogador. Você vai contratar. Eu vou... Faz o seguinte. Acaba com a base. Você acaba com 45 banhos diários. Você acaba com 85 refeições diárias. Você acaba com... Sem lavagens de lençol. Acaba com a base. Para com esse custo aí. Se o Vanderlei não fosse mais jogar nessa temporada. Se a lesão do Vanderlei fosse a pontuação. O Vanderlei não joga mais nessa temporada. A diretoria no começo do ano colocou o Vladimir. E achou que precisava de um outro goleiro mais experiente. Sem ser o Vladimir. Trouxe o Vanderlei. Se o Vanderlei não jogasse mais essa temporada. Daria até para entender. Está trazendo um goleiro experiente. Já. Mas a gente sabe. Eu já falei. O Vanderlei não encerrou a carreira. E não vai jogar só no ano que vem. Ele vai passar por um processo de recuperação. Que dá tranquilamente para o Vladimir segurar até lá. Se ele dissesse assim. Ele não está bem. Ele está constantemente falhando. Ele está num momento ruim. Daria para entender. Agora é o momento de dar confiança para o goleiro reserva. E outra coisa. O Vanderlei já está fazendo academia. Sim. Ele está fazendo a parte física já. Para não perder condicionamento. Para quando for liberado para trabalhar com bola.